Get ready for the next battle! Você vai ver o melhor da capoeira! Coração ardente, mas cabeça fria! Round 1. Fight! Mãe de Hora de fazer valer a pena Os veículos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Vambora Minha vez Round 3 Fight Come on Você terá outra chance Como eu te amo Você vai ver O melhor da capoeira Eu sou do pelo meu mestre Round 1 Fight Round 2 Fight Come on Come on Come on Come on Come on Round 3 Fight Vambora Vambora Hora de fazer valer a pena Os veículos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Minha vez Vambora 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 Round 4 Fight Vambora 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 Hora de fazer valer a pena Vambora Final round, fight! Final round, fight! Você terá outra chance, como eu te amo. Coração a dente, mas cabeça fria. Round one, fight! Stop! Compação a dente, pede! Tenho valor! Agora, fando! É malvado! Agora, fando! Hora de fazer valer a pena! A CIDADE NO BRASIL 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 Hora de fazer valer a pena!